E aí Na unidade E aí Tô peixe fora do mar Passarinho sem voar E a fé escurecer Mesmo rastejando eu vou Me agacho para jogar Peço ao pirimbal que toca E a Deus pra me olhar Sem capoeira não posso viver Tô peixe fora do mar Passarinho sem voar E a fé escurecer Posso ficar sem comer Nem água eu beberei Sem capoeira não fico Peixe não eu morrerei A gente tá de volta Nesse clima do dia do capoeirista Que é colaborado hoje Tô peixe fora do mar Passarinho sem voar E azeite Esse é o grupo Abadá Capoeira Sejam muito bem vindos Obrigado, obrigado Minha gente Eu fiquei olhando ali Eu comecei batendo palma Depois eu parei porque eu fiquei muito concentrada nos movimentos de vocês Isso cansa pra caramba né Cansa bastante Exige um pouco do físico Condicionamento físico, resistência Mas com a prática você vai melhorando Sempre Explica pro professor em casa que muitas vezes as pessoas com falta de conhecimento Às vezes não entendem a capoeira É uma luta, é um jogo, é uma dança, é um exercício físico É um esporte Olha só, engloba tudo isso que você mencionou agora e muito mais A gente gosta de dizer que a capoeira é uma arte que engloba várias artes Porque o capoeirista ele é um artesão Confecciona os próprios instrumentos Ele é um lutador Ele é um acrobata Ele é um atleta Ele é um músico É um cantor Um compositor Um intérprete Certo? É um bailarino Entre outras nuances que a capoeira envolve Quando você falou aí de que precisa de um condicionamento físico Isso a gente nota né Até pelo grau de complexidade dos movimentos de vocês Sim Mas quem quiser também em casa Ah, eu queria praticar uma atividade física As pessoas queriam sair do sedentarismo Mas não gostam de academia Tem muita gente que não gosta né Certo A capoeira é uma ótima opção né Também porque ajuda e trabalha toda a musculatura do corpo É, a capoeira é uma atividade bastante completa Certo? Trabalha todos os músculos do corpo Trabalha a parte cardiorrespiratória Certo? A cardipulmonar E a questão de resistência também E sem contar a estética né A estética vem de brinde Mas ela é bastante trabalhada Certo? E para quem quer aprender Na verdade não tem nenhum limite A gente trabalha com crianças a partir de dois anos O Pé Preto que é um graduado Trabalha nesse ramo com a criançada E pessoas de infinita idade Não tem limite A gente só está vendo homens aqui né No grupo mas tem mulheres também Claro, claro, importante Hoje como é um dia assim na semana É complicado trazer né todo mundo Mas temos várias mulheres Inclusive mulheres que já são mestres, mestrandas e tudo Nossa escola tem bastante E é bastante procurado pelas meninas A gente sabe que o judô tem O karatê tem as faixas Como é a graduação de vocês? O sistema de graduação da gente Na verdade a gente chama de corda né O judô, o karatê, o jiu-jitsu chama de faixa A gente chama de corda E em algumas instituições chama de cordel Mas a gente se baseia nos minerais E nos elementos da natureza Então vem de corda crua Que é o iniciante Crua e amarela Que tem as cordas intermediárias Amarela, amarela e laranja Laranja, laranja e azul Azul é a primeira graduação Certo? Onde o aluno já tem Dependendo do aluno e da necessidade É a oportunidade de desenvolver um trabalho Ensinando a capoeira Depois da azul, azul e verde Verde e roxa e roxa Roxa é instrutor É uma categoria Uma graduação, vamos dizer assim Meio que crucial Certo? Que depois dela vem a Marrom Que é um professor E depois mestrando e mestre Então é por aí Beleza Quem quiser entrar em contato com vocês faz como? Quem está em casa e quer se matricular Quer aprender? Pois é, nós temos em João Pessoa Vários pontos de ensino né Eu trabalho na academia VIP No bairro dos estados Foi iniciando um trabalho lá Terça e quinta Às nove da manhã Com a criançada E à noite também Certo? Temos na quadra de Manaíra Com o professor Leão Hoje está ausente Que está em um evento em Mossoró Certo? Mas ele é o mais graduado Inclusive aqui Dito de uma pessoa São vários Tem o Silton Diga aí Silton Onde é que você está dando aula agora? Eu estou dando aula em Lucena Em Lucena né? José Américo José Américo Alto do Mateus Alto do Mateus E no Bessa Na associação dos servidores do ISTV E lá no Bessa O grupo de vocês tem Instagram? Sim Passa o Instagram Fala o Instagram É... Microfone aqui Abadá Capoeira João Pessoa Abadá Capoeira João Pessoa Lá fica sabendo de todos os detalhes Valeu pessoal Obrigada viu? Tudo bom para vocês e parabéns Obrigado Ó agora a gente vai lá no ponto sem rei Samia Porque parece que está rolando uma palhaçada Maravilha